Olá meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus ao seu coração, o amor da Virgem Maria. Eu me chamo Leonilson Júnior, sou do grupo de oração Sopro de Vida da cidade de Caraúbas. Com alegria, hoje quero partilhar junto com você a palavra do Senhor para nós, que se encontra na carta aos filipenses, no capítulo 3, nos versículos do 12 ao 16, e que nos diz o seguinte, Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isso, prescindindo-me do passado e atirando-me no que me resta para a frente. Persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama, em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso o nosso afeto, e se tendes outro sentir, sobre isso Deus vos arde esclarecer. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que palavras belas o Senhor nos diz nesse dia, que palavras de encorajamento Ele nos dá nesse dia. Certamente eu e você já tivemos muitas experiências com o Senhor. Certamente eu e você, em algum momento da nossa vida, já fomos alcançados pelo infinito amor e pela misericórdia de Deus. Quantas graças eu e você não já recebemos na nossa caminhada de vida? Quantas bênçãos eu e você não já experimentamos do Senhor na nossa caminhada de vida até o dia de hoje? Mas também quantas tristezas, quantas tribulações que eu e você não tivemos que enfrentar? Quantos acontecimentos que marcaram a nossa vida? Quantos pecados? Quantas misérias até o dia de hoje? Mas o desejo do coração de Jesus com esta palavra é que eu e você deixemos para trás aquilo que já passou e ponhamos a nossa esperança, ponhamos o nosso afeto naquilo que virá. É necessário, meu irmão e minha irmã, que eu e você nos desprendamos daquilo que ainda nos deixa no passado, nos acontecimentos do passado, nas misérias, nos pecados, nas tristezas do passado, para que nós possamos prosseguir com Cristo rumo ao prêmio celeste, rumo ao nosso alvo que é o céu. Meus irmãos e minhas irmãs, é verdade que muitas vezes nós não encontramos forças para caminhar. É verdade que muitas vezes a caminhada se torna difícil, se torna pesada, até pensamos em desistir, em parar de perseverar. Mas veja que o próprio Jesus vem nos dizer, através de São Paulo, com esta carta, nós já fomos conquistados por Ele, Ele já é nosso e nós já somos Dele. O Senhor está conosco, o Senhor permanece com você. Por isso, meu irmão e minha irmã, persevere, prossiga decididamente. Jesus está com você. E se necessário for, Ele irá te levar nos ombros, Ele irá te arrastar, mas você prosseguirá junto com Ele. Porque Ele prepara para você algo melhor, algo maior do que as nossas misérias, do que os nossos pecados, do que o nosso passado. Que você nesse dia, através dessa palavra, sinta-se encorajado pelo próprio Jesus, encorajada pelo próprio Jesus a prosseguir, e prosseguir decididamente, rumo às maravilhas que o Senhor já preparou para mim e para você. Que Deus te abençoe e que Maria, nossa Mãe, vos guarde. Mãe, viva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver.